O sol nasce e domina as pernas evoluídas Que quer ser uma força de peneiros Suicidas, cavaleiros, socorro Regiando as pessoas, não importa o seu salão Não importa o seu salão A cidade se apresenta o centro das ambições Para medir os horríveis, outras armas são Coletivos, automóveis, portos e metrôs Trabalhadores, patôs, policiais, criminosos A cidade não amara, a cidade só cresce O de cima sobe, o de baixo desce Um dia de sol, esse sempre voltou Como a mesma magia do dia anterior Maria, o de baixo desce Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau